Boa tarde, Rafa! Quero vê-la sorrir, quero vê-la falar. Seja bem-vinda. Você não é a Sandra Rosa Madalena, mas você é a Rafa. Boa tarde. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, o 32º Maio Musical já já vai acontecer, né, Rubinho? Com certeza. Então, vou falar um pouquinho aí das atrações, sempre lembrando que acontece em vários pontos, né, as apresentações. Acontece no CIA, um pouquinho no Pau Preto, um pouquinho o palco tem que ser maior, né, como esse artista que com certeza você está esperando lá no Parque Ecológico. Então, vamos começar com o dia 1º de maio, que já começa aí com a abertura, né, desse Maio Musical. Então, a partir das 5 da tarde vai acontecer a banda, vai acontecer a apresentação da banda A2 Rock, depois Super Bad, às 6 da tarde e às 7 da noite, Paulo Ricardo entra no palco lá no Parque Ecológico. Aí, dia 6 de maio, Rubinho, vai ter a apresentação da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, juntamente com Lenine, tá? A partir das 7 e meia da noite, beleza? Aí, ó, a partir do dia 7 de maio, né, a partir das 18 horas vai acontecer um show e aí, exclusivamente, a partir das 19 horas, a partir das 7 da noite, vai entrar no palco Sidney Magal. Ai, ela ri. Você ri, Sidney Magal, eu, nas festas de família, final do ano, quantas vezes me vesti de Sidney Magal e dancei em Sandra Rosa Madalena. Sandra Rosa Madalena. Continuando, dia 14 de maio, também, as atrações lá no Parque Ecológico, aquele palco que eles montam lá na frente da Prefeitura. A partir das 7 e meia da noite, vai acontecer aí a Camerata Filarmônica de Indaiatuba, juntamente com a Luísa Posse. Aí, no dia 20 de maio, a partir das 8 da noite, o grupo Fundo de Quintal. No dia 21 de maio, também lá no palco do Parque Ecológico, vai acontecer a banda Maneva. Maravilhosa, né? Então, desde os jovens até os mais velhos, acho que com certeza vai lotar aquele Parque Ecológico. E no dia 28 de maio, o Rubinho, lá também no palco do Parque Ecológico, a partir das 6 da tarde, vai ter a banda Marshmallow. Depois, às 7 da noite, a banda Think Two, que é daquelas meninas maravilhosas que cantam rock. E também, a partir das 8 da noite, Vitor Clay. Então, lembrando que amanhã eu posso voltar aqui no seu programa e falar toda a programação, tá? Que acontece não somente lá no palco, lá do Parque Ecológico, né? Como eu falei, como são as atrações maiores, então acontece no Parque Ecológico. Mas vai ter em outros pontos, outros locais. Inclusive, vai ter duas noites sertanejas, vai ter a noite do flashback. Então, um pouquinho de cada coisa para, com certeza, agradar a todos os gostos, né, Rubinho? Tem que ser bem eclético, porque música tem sertanejo, tem a parte raiz, tem a parte dos jovens, que com certeza vão também curtir com várias atrações. Outro show que eu quero assistir é do Lenine. Quando que ele vai vir, o Lenine? De qual? O Lenine. Com a Orquestra Sinfônica. É, junto com a Orquestra Sinfônica, é isso? É isso, Flávia? O Lenine já falou, junto com a Orquestra Sinfônica e eu quero ir lá para ouvir a música Paciência. É dia 6 de maio, Rubinho, a partir das 7h30 da noite lá no palco do Parque Ecológico. Então, tá aí o Lenine dia 7 de maio, vou só para ouvir a música Paciência. Que haja paciência para nós. Dia 6 de maio. Haja paciência para a gente, né, Rafa? Porque tá feia a coisa, né? Vai, com certeza, curtir muito, né, Rubinho? Quero ver você lá, hein? Vou lá, no Lenine, vou no Cítero e Magal. A hora que ele cantar a Sandra Rosa Madalena, eu vou ver ela de ponta cabeça lá. Com certeza. Eu ouvia isso com a minha avó, minha avó adorava, ela tinha ainda DVD, não era Spotify, né? É nada. Um pouquinho depois da fita, né? Com certeza. Eu lembro um pouquinho da fita, mas eu lembro do DVD que ela colocava e eu ficava lá ouvindo. Com certeza. E a Flávia também gostou do Fundo de Quintal, né? Fundo de Quintal, Luísa Posse, Maneva e Lenine. Nossa, eu vou em todos, eu acho. Pelo visto, dá pra ir em todos mesmo. Vitor Eclei também. Tá certo. Então, Rafa, amanhã você volta passando toda a programação pra gente. Isso mesmo, Rubinho. Daí eu mostro toda a programação em todos os lugares e conto tudo pra vocês. Obrigada. Perfeitamente. Gente, e assim, Flávia, a gente fica por aqui.